Alexandre XRE presenta-nos Domingão fazendo passeio e nós vamos naquela represa Leandro É a represa de duas urnas A companhia pernambucana de saneamento básico Abastece parte da região metropolitana do Recife Não vamos ali exatamente naquele ponto ali Da represa, nós vamos pro lado Fica... se você olhar de cima do mapa Tem a represa ali e seguindo lá pra trás Tem um... se fosse uma lateral A entrada fica ali na frente depois de um posto de gasolina Que tem Esses passeios assim... surgiu com um amigo do Everton Do canal EVT987 Ele sugeriu você procurar lugares Lugares novos pra conhecer No mapa Você abre lá o Google Maps Vai olhando lá Viu o que é que tem de interessante Se achou algum lago Algum... Uma formação rochosa Alguma coisa interessante Vamos lá conhecer Fica logo ali a entrada Vou ligar Vou ligar a seta aqui já Vou ligar a seta aqui já Olha o celular Dirigindo Agora aqui é off-road É bem... bem esburacado aqui Mas o lugar é top Pra onde a gente tá indo Estradinha brejeira Platação de bananeiras Platação de bananeiras Tem quem gosta de aventura E não conhece ainda o lugar E é daqui da região Só acompanhar O vídeo aí E chegar no lugar Já dá pra ver o lago Já dá pra ver o lago Construção abandonada Já estamos chegando Já estamos chegando Não sei se dia de hoje Tem movimentação aqui Que é dia de domingo né Vou apelar pra que não tenha Vai ficar bem tranquilo Olha aí Olha aí uma parte do lago Isso é só um braço Do lago Agora está tranquilo hoje Tá bem Show de bola meu velho 6 minutinhos 6 minutinhos Até aqui E o lugar é top E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.